Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura Hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal É um dos problemas que vocês têm me impedido bastante E hoje eu resolvi trazer para vocês Sabe aquele problema que a máquina de costura Ela simplesmente está costurando para trás? Seria a mesma coisa se você chegasse lá E apertasse o retrocesso E a máquina de costura ela costurasse ali para trás E quando você aperta o retrocesso A máquina de costura costura o normal Então se isso está acontecendo com você Sua máquina de costura simplesmente começou a costurar para trás Então fique aqui até o final deste vídeo Que eu vou dar uma ajuda para vocês Para conseguir resolver este problema Mas se você quer este vídeo e não me conhece Eu me chamo Rodrigo Godoy Eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos E sou o criador do treinamento do Universo da Costura Se você desejar fazer parte deste treinamento E aprender da manutenção na sua própria máquina de costura Ou se tornar um profissional na área Coloca aqui na descrição do vídeo Aqui tem um link na descrição do vídeo Que você vai ser direcionado lá para o nosso site E qualquer dúvida que você tiver Temos ali um chat para poder tirar as suas dúvidas Então pessoal Não se esqueça aí Se inscreva no canal Dá uma força para nós Para o nosso canal Telegram O grupo Telegram Quer dizer Ele é bem legal lá Que eu coloco todas as novidades ali para vocês Beleza? Então vamos lá Sem mais delongas Bora para o vídeo Muito bem pessoal Então uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente É que este procedimento que eu vou ensinar vocês Fazerem Essa regulagem que eu vou ensinar vocês Fazerem Não é para destravar assim O botão do retrocesso Então eu quero que vocês já tenham em mente Isso aí Então faça esses testes aqui Que eu vou mostrar para vocês Para vocês saberem Se é este mesmo A regulagem que vocês precisam fazer Tá? Então Primeira coisa que vocês precisam ver É no momento que você aperta O retrocesso Aperta aí o retrocesso Se ele não está travado Se ele estiver travado Automaticamente o seu problema É no botão do retrocesso Não tem nada a ver Que eu vou mostrar Aqui para vocês E como você vai saber Se o retrocesso está travado ou não Então você simplesmente Vai apertar o botão do retrocesso No momento que você apertar O botão do retrocesso Você vai olhar lá No dentinho No dentinho Não sei se ligado ali Da sua máquina Se ele vai inverter O processo Da parte da costura Por exemplo Se sua máquina de costura No momento que você aperta O botão do retrocesso Ele começa a costurar certo Começa a costurar De novo para frente Então é este problema Que vocês vão arrumar Aqui neste vídeo Tá bom? Mas se por acaso Você aperta o botão do retrocesso E ele não faz Ele continua fazendo Este procedimento Aí seria uma outra coisa Mas se sua máquina Aqui está Neste momento agora Você coloca lá o tecido E ela simplesmente Começa a costurar Para trás Como se fosse um retrocesso E você aperta lá O botão do retrocesso Ela costura certinho Para frente Então você vai fazer Este procedimento Acho que ficou claro Para vocês conseguirem Ter em mente Onde eu quero chegar Então vamos lá Vou mostrar aqui na máquina Rapidinho para vocês Para vocês verem Como que é fácil Fazer este procedimento Tá bom? Eu vou pegar uma máquina De costura antiga Que eu tenho aqui A Bray não é antiga, né? É uma sucata Eu queria dizer Mas que vai ajudar Bastante a resolver A vocês descobrirem Como fazer Então vamos lá Bora para a máquina Agora Muito bem Então pessoal Estamos aqui Com esta máquina Só para vocês entenderem Esta máquina Aqui de costura Ela é uma sucata Minha Mas nós conseguimos Vou conseguir ensinar A vocês nesta máquina Aqui Então esta aqui Pode ver que ela Não tem um botão Certo? Mas eu posso utilizar Esta chave de fenda Como um botão Eu coloco lá E quando eu aperto Ela faz A parte Do retrocesso Aqui Se vocês podem Ver aqui Nesta parte de baixo Está vendo? Ele mexendo Então o que eu quero Que vocês vejam Está vendo? No momento Que eu giro Aqui O volante Aqui Vou girar Eu vou girar Para o meu lado Aqui Está vendo? No meu lado A parte Aqui O dentinho Deixa eu abaixar Aqui para vocês Verem Então o que você Vai fazer Na sua máquina Só para vocês Entenderem rapidinho Do que eu falei Anteriormente Você vai Fazer Girar Para o seu lado E ela vai ter Que estar fazendo Como se fosse Você apertando Retrocesso Imagina que eu não Estou apertando Retrocesso E ela está Costurando Para trás Que nem Desta maneira Aqui Está jogando Tecido Para trás Para frente Está jogando Tecido Para cá Aí O que você vai Fazer O teste Você vai Colocar Ela vai estar Fazendo assim Se eu costuro Normal Aí você vai Apertar O retrocesso E ela vai Costurar Certo Certo Beleza Você vai fazer Esse teste Se estiver Acontecendo Isso aí Nós vamos resolver Este problema Agora para vocês Vamos aqui Eu vou mudar A câmera Só para vocês Conseguirem enxergar Muito bem pessoal Então estamos aqui Na parte de cima Da máquina Está vendo Aqui a parte De cima Da máquina Aqui que vocês Vão ver É aqui que vocês Vão fazer a regulagem Para poder Alterar A parte Lá de baixo Vou mostrar Para vocês Quando eu giro O volante Está vendo Girando o volante Nós temos Este garfo Aqui E temos Esta engrenagem Aqui Está vendo Este garfo Aqui pessoal O que ele faz Ele faz Este movimento Do dentinho E para frente E para trás Eu vou mostrar Isto para vocês Porque é sempre Importante Para quem quer Aprender da manutenção Em máquina de costura Ter esta noção Você precisa Ter esta noção Para você conseguir Descobrir E resolver Estes problemas Eu sempre Falo para os meus alunos Isso Que é importante Eles conseguirem Achar o problema Olha aqui Que legal Olha Não sei se vocês Vão conseguir Enxergar lá Dentro Exatamente Mas esta peça Aqui Que eu estou Passando a chave Que vem Até aqui Está vendo Esta peça Aqui Ela que faz O movimento Do dentinho E para o lado E para o outro Se vocês repararem Olha aqui No momento Que eu giro O volante Estou girando O volante Está vendo Que esta peça Aqui está Se movendo Está vendo Olha lá Se movendo E quando ela Se move Olha o que faz Aqui Olha o que faz Com esta peça Aqui Aqui é o dentinho Está vendo Que ela está Indo Para Para lá E para cá Então Esta peça Que faz O movimento Então É ela Que nós vamos Alterar Lá em cima Está bom É sempre importante Vocês terem Esta visão De onde Nós iremos Mexer Vamos mudar Agora para cima A câmera Beleza Então pessoal Aqui na câmera De cima Vocês vão ver Que então É este garfo Que faz A mudança Do dentinho Lá Como eu falei Nele Nós temos aqui Um parafusinho Aqui Está vendo Tem um furinho Aqui Que tem um parafuso E se vocês reparar No eixo Neste eixo Aqui Tem esta parte Aqui Onde o parafuso Entra Para poder Deixar Ele seguro Aqui no eixo Está bom Então se eu girar Ele pessoal Aqui Eu vou girar 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 Vamos entrar Em um outro Canalzinho Aqui Está vendo Mas O furo Não está aqui Então o que Nós iremos fazer Então entenda Aqui tem Um canalzinho Aqui E do outro lado Também tem Um canal Aqui Então o que Eu vou fazer Eu vou pegar Este parafuso Preciso de uma chave Defenda E vou soltar Ele Não vou Precisa soltar Tudo Só para Aqui Aqui Beleza O que Eu vou Segurar E Olha Aqui Essa parte Aqui Essa peça Tem que Ficar parada Tá Ela fica parada E você vai ver Que o eixo Vai mexer Olha Olha Essa parte Do eixo Mexendo Vou Segurar Olha O eixo Está mexendo Está vendo Olha lá E eu estou segurando Essa peça Aqui Não está Movendo Aí chegou Na outra Parte Aqui Tá vendo Aí você Vai pegar E vai apertar O parafuso Legal O que Que aconteceu Quando você Fez isso Eu vou Mostrar Aqui Agora Para você Na máquina O que Que aconteceu Então Olha Aqui Para vocês Verem Tá vendo Que ele Está agora Costurando Para trás Olha aí Por que Eu alterei Se eu apertar Agora Exatamente O retrocesso Olha o que Vai acontecer Vai costurar Normalmente Mas talvez Você Esteja se perguntando Rodrigo Mas está costurando Errado Agora Sim pessoal Está costurando Errado Por que Ele está costurando Errado Porque antes A minha máquina Estava costurando Certo Então se a sua Máquina Estava costurando Errado E você fez Aquela regulagem Ela vai costurar Certo Agora Então olha Olha lá Só para ficar Mais fácil Está costurando Errado Certo Sua máquina Está exatamente Desse jeito Agora Se estiver O que você vai Fazer Nós vamos Voltar lá Só para vocês Verem rapidinho Então nós Iremos soltar Aqui Este parafuso Afrouxar ele Olha aqui Vamos segurar Ele E vamos Girar Este eixo Até O próximo Canal Canal Isso aqui Chegou Outro Canal Vou apertar Aqui Apertei Apertei Está vendo E Olha como Que ficou Lá Agora Vou novamente Voltar Lá Para vocês Verem Eu vou Nem cortar Pessoal Só para Vocês Verem Que Estou Fazendo Nenhum Cambalacho Aqui Olha Agora Ela Voltou A costurar Normal Beleza Pessoal Então espero Que vocês Tenham gostado Desse Vídeo Qualquer Coisa Deixe aí Nos comentários Deixe As suas Dúvidas Que Essa foi A dúvida De vocês Que eu Estou Respondendo Aqui Agora Então um Forte Abraço E até Os Próximos Vídeos